Olá, dia 17 de setembro de 2017, segunda-feira. Olha, gente, assistimos aqui eu e o Eladio, alguns torcedores também, poucos, né? Aquilo que eu previa, infelizmente, aconteceu. 1.600 no primeiro jogo, 400 no segundo. Onde deve ter dado lá uns 250? Que é aqueles que vão sempre, mesmo como assim, ele está perdendo. Quanto? Uns 250, eu acredito. Tu só olha para um lado, só olha para frente, tu não soma os dois lados? Eu acho que deu uns 250, no máximo 300. Se deu mais, fica partido. Não, é só somar. E eu sou bom de matemática. É, eu sei que é. Eu sou do tempo da aritmética, que a gente não errava. Que seja lá, quantos deu? Eu não sei. Então não sabe, então não fala. Não, mas eu não... Ah, me interromper para dizer que não sabe, contestando o que eu estou dizendo. Zélio, 250, deu mais de 250 na tua frente, na descoberta. Deu mais de 250 na tua frente. Gente, não dão bola para ele, eu estou falando. E quando eu contesto a pessoa, é porque eu sei o que eu vou dizer. Deu tanto. Pensei que ele sabia, não sabe. Eu quero saber o Bordeirão. Pode ter entrado lá e não pagado. Aí pode ter dado 100. Eu estou falando presença de público. Não me interessa. Nunca fala em Bordeirão. Olha aqui, gente. O Marcelo Dias, até agora, não melhorou nada, tá? A mesma coisa daquele time que fez 4x0 no Jaraguá, no primeiro jogo, e não convenceu a ninguém. Não convenceu contra o Barra, não convenceu contra o Fluminense, tanto é que perdeu aqui. E muito menos convenceu no jogo de ontem. Um amontoado, né, de jogadores. O time adversário vem para cá e dá chutão, dá chutão, dá chutão. Daqui a pouco faz um gol. E se quem analisar friamente, e é o que eu faço, tá? Graças a Deus, eu tenho o discernimento de separar torcedor, que eu sou torcedor, do cronista quando estou lá no campo. Pô, os dois gols do Fluminense, dentro de uma normalidade, não teria acontecido. Duas falhas. Ah, o goleiro pegou o pênalti, pegou, parabéns. Pegou bem, bateram mal mais uma vez. Mas a bola, a gente subiu, o cara esperou a bola descer para chutar. Tinha que ter dois ali no mínimo e em cima para aliviar aquela bola e teria tirado. Isso é do operário, né? É, do operário. Não, você falou Fluminense. Não, operário. Troca às vezes, operário. Tu sabe que o jogo foi com o operário. Não sou eu, Zé, eu sei. Tu não sabe que o jogo foi. Se eu disser Corinthians, o jogo foi com o Corinthians. Ah, segundo gol, o cara foi na linha de fundo, cruzou, o goleiro fez uma coisa daquela, como é que é, não existe aquilo. Ele deixou a bola passar simplesmente. O cara veio, estava parado, como sempre, né? O Soneca, parado ali no meio da área, tocou para dentro o gol. Aí, o que eu achei? Primeiro tempo, dois a zero. Eles vão ter que sair um pouquinho para o jogo, porque não interessa sair. O Massírio vai, pelo menos, botar a bola no chão. Até porque tinha um jogador que estava se destacando, que era o Ari. E aí, jogando lá pela direita, vinha aqui uma vezinha, outra pela esquerda, que o Massírio pela esquerda não aconteceu no jogo. Mas lá pela direita o Ari estava bem, tocava um pouquinho no meio. Aí veio o segundo tempo e o Massírio recuou, cara. O Massírio recuou contra o operário de Mafra. E o operário vai lá e me faz um gol, lá pelos 30 minutos, tu marca certo, foi 30, mais ou menos, por aí. Foi um bonito gol, mas acho que o goleiro, se pula antes, chegava na bola. Mas foi, não se discute também, foi bem chutada a bola. E foi alta no canto. Daí para frente, o Massírio do Dias perdeu-se. E quem dominou o jogo foi o operário. Levamos sufoco, não tanto sufoco que o time é ruim também, mas levamos assim uma pressão do time do operário aqui no Dr. Ecilio Lúcio. O que é que nós queremos? Hoje estão anunciando aí de que o Schwenk vem. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem que eu fui contra a segunda contratação do Schwenk no Massírio, fui contra a contratação do Schwenk no Barroso, mas hoje, do jeito que está aí com o Léo Mineiro, com esses troços aí, eu acho até que o Schwenk parado ali, pelo menos o Schwenk é um cara que toca a bola, sabe? Fazer uma proteção, dar a bola para trás, mas aí vem alguém, aparecer alguém para chutar mais. Eu acho que hoje, nesse contexto do Massírio aí, até jogaria, tá? Olha, gente, é inacreditável o que está acontecendo com esse time do Massírio. Podia fazer time ruim, gente. A gente sabe das dificuldades, não tem dinheiro, mas dava para fazer melhor, tá? Não é impossível isso aí. É impossível juntar tanta gente ruim num time só. E é o que nós temos visto. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Eu, aqui, pelo menos, não sou de enganar. Eu digo sempre, eu nunca engano o torcedor, eu não quero papo com o dirigente, e eu não quero papo com o jogador. Não sou amigo, posso até conversar. Mas amizade, sou dirigente. É meu amigo, já aconteceu isso. O cara é meu amicíssimo, e ser dirigente do Massírio, brigamos. Porque eu não, eu separo as coisas. Agora, esse time do Massírio, só para encerrar, para dizer que ele é ruim, ele tem que melhorar muito. Para ser ruim, tem que melhorar muito. É isso aí, Mauro, é isso aí, Lucas, é isso aí, Almir, é isso aí, Birubiro. Vocês, eu acho que tem condições e capacidade para botar em campo, mesmo com muito sub-23, um time melhor do que esse. Porque não é possível o que esse Massírio Dias jogou nesses quatro jogos, quatro primeiros jogos do campeonato. E com tudo isso, vejam que a possibilidade de classificar é tão grande, que o Massírio ainda é o segundo colocado. Meu Deus do céu. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta segunda-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone, 3241-2809. Eladio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. O Massírio tem, assim, alguns setores pontuais e que terão que ser corrigidos urgentemente. Isso ou o Tonho Gil faz agora, ou se vier um novo treinador vai ter que fazer. O meio de campo do Massírio Dias continua, ainda claudicando. Os dois alas, hoje, eles não estão sendo nem marcadores, nem apoiadores. Eles têm dificuldade em fazer a finalização de um cruzamento, de uma jogada de fundo. Eles estão muito mal nessa execução, nessa atividade que é específica de quem trabalha a bola pela linha lateral e, principalmente, pela linha de fundo. O da esquerda não foi uma vez na linha de fundo durante todo o jogo. Também é um detalhe, também, que você, no seu comentário, você falou o seguinte, o Massírio Dias jogou pelo lado direito e o da direita, ele não vira o jogo. E o da direita, lateral, foi duas vezes, estou as duas por trás do gol. Ou na perna do adversário. Eu nunca vi lá tanto cruzamento, tanto escanteio, abaixo da linha de cintura do adversário. E eles não, e é o seguinte, eles não invertem a jogada. Então, está faltando muito. Principalmente, no lado tático do time do Massírio Dias. Uma hora teve um jogador de Massírio. É um time totalmente fora de um conjunto. Uma hora teve o meio ali, eu não sei até se foi, não lembro o que foi. Tem o Sábio. O Sábio. O Sábio pegou a bola, o lateral deu a bola para ele. O Síngeo é o Gabriel, o Sábio é o 8, o Ariel 10. O lateral direito deu a bola para ele e correu sozinho. Estava sozinho, não tinha ninguém na conversa. Ele, em vez de tocar a bola para o cara para ir na linha de fundo, que estava tudo livre, olhou para o meio e entregou para o adversário no meio. E o cara foi lá para a linha de fundo e tomaram um contra-ataque nas costas. A grande dificuldade do Massírio é exatamente o seu setor de meio de campo que não alimenta. Aí tem os dois lados, os dois alas não estão colaborando também. E tu sabe muito bem que quando o meio de campo não prende a bola, a defesa não dá tempo. É aliviar e já tomar de volta. E ela chega lá na frente totalmente desarrumada. Desarrumada. O cara alivia a bola, ele nem se ajeita de novo no campo, a bola já está em cima dele de novo. E o que tu acha de nós ver aqueles onze lances? Onze que tu achou, né? Tu, eu achei um. Tu arrumou onze. Porque os gols eu nem considero. Como tu não considera o gol? Então tudo falha. Não considera o gol? Tudo falha. Vamos lá, vamos ver. Atender a tua vontade. Você vai ver ali no lance que ele disse que o Léo Mineiro estava lá parado. Não, o Léo Mineiro antecipou o zagueiro, tá? Dá só para dar uma olhadinha ali para ele observar. Pode ser que eu estou vendo errado? Não sei. O jogo é tão ruim que eu até... Às vezes eu puxo um ronco. Dá lá lá. Ei, você quer dizer que tem mais de 250? Ali tem. Ali tem. Ali tem mais de 250, esse senhor. Tem pra ti. Não, tudo bem. Aquela arquibancada toda cabe 2 mil. Um pedacinho daquele tem 250. Olha, esse é o primeiro lance. É, jogada. De jogada. Trazou para o goleiro. Mas nós estamos fazendo a jogada. O cara botou o cara na cara do gol. O cara chutou errado. Trazou para o goleiro. Esse é o problema. Olha a cabeçada no chão ali, ó. Isso é claro. Duas vezes ele fez isso. Não, mas ele cabeceou o certo. Ah, cabeceou o certo. A bola tinha que entrar, ódio. Ele cabeceia nos pés dele, rapaz. Tem que cabecear. Para baixo, mas para frente. Ele cabeceia para baixo, em cima dele. Não estás contando. Estás conversando comigo aqui, não estás contando. Não, nem vou contar isso aí. Eu não falo nada. Isso aí, queres contar também? Não, essa não. Conta. Agora, essa aí sim. Isso aí tu não quer contar? Eu já chegava batendo. Perdeu um gol desse. É, também não valeu também. O cara perdeu um gol desse. A bicicleta ali também não valeu. O cara é profissional, perdeu um gol desse. O que é isso? Eu fazia no meu tempo? Hã? No mundo do goleiro. Agora é o gol. Olha lá. Falha. Você chegando, está atrás do goleiro. Não, ele está chegando. O brincado está chegando. Você falou que ele está parado. Ele não pode estar parado, porque você está parado, ele está impedido. Você falou que ele está... Ele está lá atrás do goleiro impedido. Ah, pá. Olha, ele tem que ter esse papo. É, esse gol aí é gol para colocar na galeria. Isso aí, estátua para o cara. Não dá uma estátua para ele por esse gol. Até eu fazia. Esse eu fazia. Esse lance aí, o lance do pênalti. Ele disse que não foi pênalti. Não, eu peguei mesmo. Pela morir. Olha o meu, meu Deus do céu. Eu tenho minhas dúvidas. Ah, tá. Então, está bom. O cara vem correndo, esbarrou no jogador. O que é isso? Olha lá, mal batido. Aí a bola subiu, ele ajeitou e não apareceu um zagueiro. Para botar o pé na frente. É que ele queria fazer em dois tempos. Ele queria fazer o gol em dois lances. Qualquer goleiro, a defesa está ali já em cima dele. Olha que a bola volta, cara. Olha isso aí. Olha o lance. O que é isso? Ah, faz o gol. Esse aí também não é confiável, tá? O que estão chutando, ele está largando. Esse ali é o goleiro do adversário, Zélio. Aquilo ali, ei. O que é do adversário? Claro, ele foi o sábio que chutou. Ah, aí eu vi o que ele tomou. Agora sim, agora é o goleiro do Maticínio. Quer dizer que aquela bolinha não é defensável? Não. Ah, para ti que era... É, tu era frangueiro mesmo, para ti. Não era? Não é defensável. Porque quando tu jogava, tu era frangueiro, não era defensável. Não é defensável. Para, né? Para, vamos lá. Vamos, vamos. Está quase acabando. Vamos lá. E agora o Rodrigo Couto volta no próximo jogo. Ah, mas vai resolver o problema. Se ele jogar o que ele jogou nos três primeiros aí, nós estamos... Vamos mudar de cem. Se ele jogar. Vamos, Brick, se ele jogar bem. Estamos de volta com o Unisport, desta terça-segunda-feira, que já começou. Começou em dia-abraça, segunda-feira. Quem que apoia essa segunda-feira? Quem? Sabe que vem um frio danado aí pela frente, né? Amanhã tem aula de matemática amanhã. Sabe que aí vem um frio danado aí, né? Está tudo assustado. É? É, diz que das 14, vai chover hoje, das 14 até as 3 da manhã do dia seguinte, de terça-feira, e que vem um frio aí daqueles de matar. Aquele frio lá de Laguna vem. Então tu vai te embernar, então? Tu vai embernar? Não, eu vou fazer o que sempre faço. Sair daqui, hoje vou sair mais tarde um pouco, três horas. Vou te dar a prazer de almoçar comigo. E depois vou me recolher, fazer as minhas coisas, ver a minha internet, meu WhatsApp. Botar o pijama? Botar o pijama, ver televisão. Em casa eu só fico de pijama, né? Pijama de seda, agora está muito frio. Tem que botar uma roupinha por baixo. Quem que apoia o segundo bloco desse nosso Unesport? Esse segundo bloco tem apoio de restaurantes para ti. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcilio Dias, que vai enfrentar o Concórdia nessa próxima quarta-feira. É, a rodada de quarta-feira, ela tem Ercílio e Luz e Guarani de Palhoça. Lá em Tubarão, Ercílio tem mais uma chance de dar uma... Então é o jogo da liderança, né? Uma aliviada. Depois tem Marcilio Dias e Concórdia. Depois tem Juventus e Camboriú. Camboriú tem que mostrar serviço, né? Já vou lá. Depois tem Jaraguá e Operário, meu Deus do céu. E tem Joinville e Barra. Fluminense e Barra. Mas vamos ver essa tabela toda aí que aconteceu ontem nos Jogos. Série B, sábado, do Catarinense, né? Concórdia 0, Guarani de Palhoça 0, 18h30. Domingo, 10h, Jaraguá 1, Fluminense 1. 10h30, Marcilio 2, Operário 1. 15h, Juventus 1, Barra 1. E 15h30, Ercílio Luz 2, Camboriú 3. Duas vitórias, uma de visitante e outra de mandante. E três empatos. O Ercílio tem nove, o Marcílio Dias 7. Tem um gol a mais do que o Guarani, que tem sete. E o Camboriú, que não tem nenhum gol de saldo, tem sete. O Barra é o quinto com cinco. Fluminense é o sexto com cinco. Juventus é o sétimo com cinco. Operário de Mafra é o oitavo com quatro. Concórdia é o nono com três. E Jaraguá é o décimo com apenas um ponto. Na série D, adeus para todo mundo, né? Sábado, 15h, São Bernardo 3, Metropolitano 2. Deram um pênalti para o tal de São Bernardo, a 49 do segundo tempo, que se fosse naquele tempo antigo, era de não deixar bater. Sair do campo. Um roubo. Porque o primeiro jogo foi 1x1, né? É. O Metropolitano não classificou por um roubo em cima dele. São José 1, Brusque 0. Primeiro jogo tinha sido 2x1. O gol fora de casa classificou São José. Na série C, Macaé, sábado. Macaé 0, Volta Redonda 3. 17h, São Bento 1, Mojimirim 0. No domingo, 11h, Tupi 1, Tombense 0. O Joinville ganhou do Ipiranga 1x0. Bom resultado para o Joinville. É o quinto colocado. São Bento tem 16, Tupi tem 16, Volta Redonda 15, Botafogo 14. Aí vem Joinville, é o quinto com 14. O Ipiranga é o sexto com 13. Tombense é o sétimo com 13. Macaé, oitavo com 10. Bragantino é o nono, já no rebaixamento com 10, Mojimir e oito. Tudo embolado, né? Uma vitória do Bragantino. Está na zona de rebaixamento, põe quase lá em cima. E essa aí foi a primeira partida do retorno. Sim. A primeira rodada do retorno. Tem mais oito jogos pela frente. Tem mais oito jogos pela frente para decidir. O Série B do Brasileiro. Sexta-feira, bom resultado do Figueirense. Brasil de Pelotas 1, Figueirense 2. Um golaço, segundo gol do Figueirense. 20 e 30, Oeste 2, Paraná 0. E 21 e 30, Criciúma 1, Goiás 0. Um jogão. Eu vi uns 30 minutos, baita do jogo. Sábado, 16 e 30, Náutico 0, Santa Cruz 0. Vila Nova 1, Paissando 2. América Mineiro 0, Guarani 0. CRB 2, Internacional 0. Grande excepção, hein? Internacional. 19 horas, Ceará 2, Luverdense 0. Londrina 2, Boa Esporte 2. E 21 horas, Luverdense 1, ABC 0. Guarani 26, Juventude 26 é o segundo, Guarani é o primeiro. América Mineiro 24 é o terceiro. A surpresa ali, entrometido. CRB é o quarto com 23, Vila Nova 5º com 23, Ceará 6º com 21. Internacional, decepção. Sétimo colocado com 21 pontos. Londrina 8º com 21. Criciúma deu uma melhorada boa, né? 9º com 20. Se vencer um jogo, pode ir lá para a zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados. Se vencer lá. De classificação. Isso. E o Santa Cruz é o décimo com 19 pontos. Oeste, décimo primeiro, 19. Goiás, décimo segundo, 17. Brasil de Pelotas, décimo terceiro, 17. Paissandu, décimo quarto, 17. Paraná, décimo quinto, 17. Boa Esporte, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 17. Aí vem, décimo sétimo. Luverdense é o primeiro da zona, 16. Décimo oitavo, Figueirense, 15. Décimo nono, ABC, 12. E vigésimo, Náutico, apenas 7 pontos. A série B está super equilibrada. É, vai lá embaixo. Não, não, super equilibrada. Até quem está ali no grupo de rebaixamento ali, só o último. Menos o Náutico, só o Série A, sábado, meter a mão no Atlético Paranense. Como sempre, né? Papito, amigo, a favor do Corinthians. Só tu que viu esse pênalti, que eu não vi ninguém mostrar esse pênalti. Ou, eu vi, eu vi no... Não, mas não vi ninguém mostrar. Porque tu não vê a televisão. Tu não viu o terceiro tempo, viu? Tu não viu o Esporte TV, viu? Tu não viu o Fox, viu? Não visse. Então tu não vê o pênalti. Na própria TV aberta, Dano, terceiro tempo, 7 e meia. Mostraram 10 vezes. Corinthians 2, Atlético Paranense 2. No domingo, 11 horas, Palmeiras 4, Vitória 2. 16 horas, Vasco 0, Santos 0. Joguei foi no Engenhão de Portão Fechado. E o Vasco foi punido já? Está sendo julgado agora de manhã, foi julgado. Não saiu nada aqui ainda. Deve pegar um bocado de jogo, hein? Grêmio 1, eu quero te contar uma história depois do negócio que pegaram a polícia. Grêmio 1, Flamengo 1. Bom jogo, Cruzeiro, aliás. Grêmio 3, Ponto Preta 1. Estava perdendo de 1 a 0, virou. Atlético Goiânia 1, Atlético Mineiro 2, também de virada. Chapecoense 2, São Paulo 0. Chapecoense 2, não tomou conhecimento de São Paulo. 19 horas, Curitiba 1, Fluminense 2. E Bahia 1, Havaio 1. Ótimo resultado para o Bahia. E Curitiba perdeu um pênalti. Isso. Hoje, fechando a rodada, 20 horas, Botafogo Esporte. A classificação, Corinthians 36, Grêmio 28, diminuiu em 2 pontos. Como o Havaí vai ganhar do Corinthians, se o Grêmio ganhar, vem para 5 pontos. O Santos é o terceiro com 24, aí vem Flamengo 4, 24, Palmeiras 5, 22, sexto Esporte 21, sétimo Cruzeiro 21, oitavo Vasco 20, nono Fluminense 20, décimo Atlético Mineiro 20. Décimo primeiro, Botafogo 19, décimo segundo, Coritiba 19, décimo terceiro, Chapecoense 18, décimo quarto, Bahia 16, décimo quinto, Plático Paranense 16, décimo sexto, Ponto Preta 15, aí vem o primeiro da zona de rebaixamento. Décimo século 17, vai 13, décimo oitavo, e aí a decepção, São Paulo 12, décimo nono, Vitória 12, vigésimo. Acho que o Havaí sai do rebaixamento essa rodada? Difícil. Flete Buenense 8 pontos. É difícil. Vai ser difícil sair até o final. A polícia do Rio interceptou lá, aquele lá do comando vermelho lá, aliás, a polícia é do Rio, uma ligação intimando a torcida, dirigentes da torcida organizada do Flamengo, para ir a São Januário e quebrar o pau naquele jogo. Para fazer tumulto. É complicado, né? Está provado que as torcidas organizadas, principalmente do Rio e de São Paulo, estão envolvidas com bandido, principalmente com narcotráfico. Olha, eu não sei. Isso foi divulgado hoje de manhã pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu acho que já estava na hora de dar um basta. Infelizmente, tem torcidas que são dóceis, que vão para torcer, mas a grande maioria vai lá para bagunçar. Eu acho que estava na hora mesmo de acabar com esse tipo de privilégio de juntar todo mundo no mesmo setor. E quem quer vai torcer, porque não pode mais acontecer o que vem acontecendo ao longo do tempo. Não é agora. Cada vez que acontece um problema, aí se quer achar uma solução. Encontra-se a solução, mas não se aplica. Quando criaram lá na Lei Pelé, ou no Estatuto do Torcedor, que o torcedor que fosse pego fazendo baderna, ele seria impedido de ir ao campo de futebol, porque teria que se apresentar na polícia, ou seja, onde fosse, para não estar no meio do tumulto, mas não fizeram nada disso. Sabe o que o Eurico Miranda fez? O que foi? Aqueles torcedores que estavam proibidos de comparecer no estádio lá porque tinham problema com a polícia, ele empregou tudo no Vasco, tudo empregado do Vasco. Inclusive, o que cuidou do portão, onde entrou aquela torcida com aqueles artefatos lá, era um membro da torcida organizada. Teve aqueles que não puderam entrar, sabe o que ele fez? Reservou um camarote que os caras aí entravam por outro lugar. Comprovado, imagem, tudo. Mostraram tudo ontem. Aí perguntaram pra ele, ele disse que não sabia que os caras que ele contratou, nem os caras que foram pro camarote lá, eram da torcida organizada. É pra acabar, né? É pra acabar, né? É, pra acabar. Pra acabar. Até amanhã. Tchau. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com Unisportes. Até lá. Conta. Transcrição e Legendas Pedro Negri